O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A história se passa em 1842 na sala de estar de Clemência, uma mulher nobre que deseja casar sua filha Mariquinha com um homem rico. Os pretendentes são dois, Negreiro, um negociante de escravos, e Gayner, um comerciante inglês que pretende inventar uma máquina que transformaria ossos em açúcar. Então, nesse momento, a gente percebe, na crítica do Martins Pena, a presença de muitos estrangeiros no Brasil tentando se dar bem e tirando um pouco o espaço daquele elemento, digamos, nacional, que vai buscar um trabalho, vai buscar uma forma de sobreviver, muitas das vezes aquele que tem uma instrução, no serviço público. Um exemplo é Felício, primo de Mariquinha. Ele é um jovem de bom caráter que trabalha no serviço público. Felício e Mariquinha se amam, mas acreditam que não podem ficar juntos por culpa da posição social de Felício. Já Gayner e Negreiro representam de modo caricato a realidade econômica da época, que era dominada pelo capital estrangeiro e pelo tráfico de escravos. Daí a peça se chamar Os Dois, que são esses dois empreendedores, ou o inglês maquinista. O inglês maquinista tem a ver com a coisa da máquina, maquinista tem a ver com a possibilidade de maquinismos teatrais, maquinismo também tem a ver com o maquinista da própria estrada de ferro, do trem de ferro, quer dizer, é uma expressão bastante ampla que dá conta desse momento de empreendedorismo, digamos assim, de tecnologia, se é que se pode falar de uma tecnologia, enfim, a tecnologia atinente ao século XIX. Martins Pena é considerado o pai da comédia de costumes no Brasil. Suas peças fazem uma espécie de sátira social, especialmente sobre a sociedade carioca. Com uma linguagem coloquial e muito humor, o autor apresenta em Os Dois, ou o inglês maquinista, os costumes da década de 1840. Essa obra em si, ela revela um pouco da sociedade, os tipos, as situações, a intriga, a história, um pouco é um retrato da sociedade, um breve instantâneo. Legenda Adriana Zanotto